Olá pessoal, tudo bem com vocês? Oi meninas e meninos, tudo bem? Estamos aqui hoje, aqui na construção da minha casa, da nossa casa e aí nós vamos limpar aqui, porque o mato cresceu rápido demais e a gente teve que vir aqui limpar, porque senão fica muito feio, né gente? Aí daqui uns dias, em nome de Jesus, a gente vai começar de novo, né? Pra ver se termina a construção e aí o Davi tá ali capinando, eu já capinei também, dois cômodos ali do lado, daquele lado ali eu já capinei, vou mostrar a vocês agora em onde eu capinei, depois eu vou capinar mais, né? E o Davi tá ali limpando o suor do cabelo dele, tirando o suor, tá bonito? Não, tá quente demais, né? O suor chega, derrama, mas é assim mesmo, tem que trabalhar, né gente? Aí ele tá aqui. Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Vamos trabalhar aqui, ó, vamos limpar, porque tá difícil. No sol desse aqui o pessoal tá correndo do trabalho, né? Mas nós tá trabalhando, porque tem que trabalhar, né gente? A falta de tempo é grande, aí o mato cresceu, né? Então vamos lá. É, velho. Pois é, eu vou mostrar pra vocês aqui onde eu capinei, depois, agora eu vou capinar mais. Aqui, ó. Eu capinei essa parte aqui, tá vendo? Capinei tudinho, depois eu vou tirar esse capinho aqui, vou jogar ali do outro lado, vou deixar bem limpinho, né? Depois tem que vir uns caminhões de terra pra jogar aqui dentro pra gente aterrar, né gente? Porque a gente não colocou a terra ainda pra aterrar, pra ficar no nível certo, né? Aqui. Aí eu limpei aqui também, ó. Essa parte aqui eu já limpei também, que é o banheiro, né? Tava só o mato. E aí, essa parte aqui o Davi já limpou também, que esse aqui já é outro quarto. Ó o tamanho do mato que tava aqui, tava invadindo, né? É porque tava chovendo muito, né gente? Aí tava chovendo, o mato cresce rápido. Aí nós aproveitamos agora que estiou, né? Pelo jeito vai dar uma pausa na chuva, aí a gente vem limpar, que aí o mato demora pra crescer, né? E aí a gente vem com a terra pra aterrar, aí fica legal. O Davi tá aqui na luta. Bom, pessoal, aqui estou eu agora, capinando um pouquinho, né? Enquanto o Davi descansa um pouquinho, eu capino, porque só tem essa inchada aqui. Não tem outra, só tem essa. Aí eu vou capinar um pouco pra ele descansar. Aí daqui a pouco, quando eu ficar cansada, aí ele vai e capina de novo. Tem muita pedra, gente. Muita pedra. Pois é, aí eu capinei. Aí eu fui, parei um pouco agora. Ai, cansei. Agora o Davi vai capinar mais. Menino, o suor tá descendo no rosto. É seco demais, a terra tá seco. Seca muito rápido. Fala pro povo aí, então, que vai ser capinado que vai ter veneno. É porque nós não gostamos de bater veneno. Foi bem lembrado, o que o Davi acabou de falar. Tem gente que bate veneno, né? Eu não gosto de bater veneno, gente. É... Porque você bate veneno, você causa muitos danos, né? Pra natureza. Então a gente tá tirando esse mato aqui de dentro porque a gente tem que tirar mesmo, né? Mas bater veneno assim pra prejudicar o solo e a natureza, nós não gostamos não. Nós preferemos capinar mesmo. Porque com esse capim que tá aqui, ó. Isso aqui, ó. Eu vou pegar esse capim e vou jogar ali do outro lado, né? De fora. Então isso aqui ele vai secar. E ele vai ser um material orgânico, né? Uma matéria orgânica aí pra adubar o quintal. Não pra ele tá destruindo, né? Porque o veneno, ele... Dependendo, você joga o veneno. Aí quando vai passar um tempo, você vai plantar alguma coisa. As coisas não nascem. Quando nasce, não vai pra frente. Fica aquela coisa entanguida, feia, né? Judiada. Então nós não gostamos não de jogar veneno, não. E... A Ayla tá ali, sentada, esperando nós. Fala, Ayla. Pessoal, fala oi, pessoal. Olha pra cá. Fala oi, pessoal. Fala assim, oi, pessoal. Oi, pessoal. Ah, mas eu quero falar um negócio pra vocês, porque... Olha o que minha mãe tá pensando. Eu vou fazer o mal pra natureza. Ela quer bater veneno. Não. Ai, Ayla. Ayla tá falando assim que... Eu quero falar... Oi, pessoal. Mas eu quero falar um negócio pra vocês. Minha mãe ainda quer me fazer o mal pra natureza. Ela quer bater veneno no dela. Mas ela é minha neta. Ela tá falando da mãe dela, viu? Não de mim. Porque vocês sabem que eu já acabei de falar. Que eu não gosto de bater veneno em nada, nada, nada. Então, é isso, meus amores. Chegando por aí, não esquece de deixar seu joinha. Se inscrever e compartilhar. É... Gratidão a cada um de vocês. Os que estão chegando agora. Os que estão comigo desde o começo. Os que chegou pouco tempo. Deus abençoe cada um de vocês. Vamos continuar juntos nessa jornada aí. É daqui um tempo. Eu pretendo mostrar pra vocês essa casa pronta. Construída. Por honra e glória do meu Deus. Eu vou estar mostrando pra vocês. Fica aí acompanhando que vocês vão ver. Tá bom? Então, é isso. Tchau, gente. Fique todo mundo com Deus. Dá tchau, pessoal, Davi. Tchau, pessoal. Valeu. Valeu, valeu. Tchau, tchau.